Começou a ser entregue em Barra de São Francisco o cartão reconstrução. O auxílio vem do governo do estado e chega graças ao decreto de situação de emergência declarado pelo prefeito Enivaldo por causa da enchente que atingiu o município no início deste ano. Nós tivemos mais de 100 pessoas atingidas. Nós conseguimos atender todas as famílias que tinham o laudo emitido pela defesa civil. Nessa primeira entrega, 49 famílias estão sendo contempladas com parcela única de 3 mil reais. A solicitação do auxílio é feita pela Secretaria de Assistência Social do município e avaliada pela Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do governo do estado. Nós estamos aguardando para que venham mais arremessas porque o banco do Banestes, que é o responsável ao confeccionar o cartão reconstrução, ele tem um prazo de até 15 dias depois que a CETADES envia a lista para ele dos contemplados. Então a gente tem que aguardar também a confecção desses novos cartões. O critério é a pessoa ter sido atingida pela enchente, ela ter tido danos, ela ter tido perdas, né? Que muitos perderam os móveis ou até alguma parte da casa foi muito danificada ou caiu. E o outro critério é a pessoa, a família tem que ter a renda familiar até 3 salários mínimos. O CRA, Centro de Referência da Assistência Social, está fazendo contato com as famílias contempladas. Para receber o auxílio, é necessário estar com o Cadastro Único atualizado. Todas as famílias que foram atingidas na enchente de 2023, ela tem até o dia 31 de agosto agora, para estar vindo ao Cadastro Único, para estar atualizando o Cadastro Único. Toda atualização de Cadastro Único necessita agora, segundo a legislação federal, da visita do assistente social na residência. Então é importante, quanto antes, essas pessoas que ainda não nos procuraram, vir atualizar, porque se tiver alguma pendência, alguma necessidade de visita domiciliar, a gente conseguir fazer isso antes do prazo final que a CETAT nos dá, do cartão reconstrução, que é no dia 31 de agosto. O CRAS fica na rua Henrique Fante, próximo à Delegacia de Polícia Civil, no bairro Nova Barra. A gente está aberto de 8 da manhã até as 11 da manhã, e de 1 até as 5 horas da tarde. É só nos procurar. O valor da entrega para essas primeiras 49 famílias atingidas pela enchente, vai colocar em circulação aqui no município, 147 mil reais. Prefeitura de Barra de São Francisco, Barra em Ação. E aí